Música Happy Birthday to you Béis por Délos y morné Béis por Délos y morné Béis por Délos y morné Bez puder o simpôme Ne, ne, ne Uuuuh, uuuuh Uuuuh, uuuuh Tchau, é sano, é sé Tchau, é sano, é sé Tchau, é sano que é sé Tchau, é sano que é sé Angirocín Mano bonita O que é isso? 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 O que é isso?